Olá, como vai? Muito bom dia pra você. Hoje é 12 de setembro. Vamos aos destaques desta edição. Longe de ser alcançada a meta de imunização contra a gripe, segue em baixa entre os patenses. Entre os idosos, a quantidade de pessoas vacinadas chega a pouco mais de 75%. Daqui a pouco, mais detalhes. E ainda hoje, você vai ver também. Cine de Patos de Minas tem mais de 200 oportunidades de emprego em diversas áreas. Os significados e importância dos símbolos que compõem a bandeira de Patos de Minas. SAMU contabiliza mais de 2 mil trotes em ligações de emergência. Futebol. Mamoré vence o Paracatu na estreia em casa pela 2ª Divisão do Mineiro. O 30 Minutos começa agora. Nós abrimos esta edição te mostrando que a cobertura vacinal contra a gripe ainda não atingiu a meta em Patos de Minas. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os números preocupam. São seis grupos considerados de risco. Gestantes com 53,70%. Idosos com 75,83%. Puérperas com 61,90%. Trabalhadores de saúde com 41,79%. Professores com 73,77%. Crianças com 49,85%. Um total de 64,73%. Em Patos de Minas, no total, 60.127 doses foram aplicadas. Segundo o último censo do IBGE, 159.235 pessoas residem em Patos de Minas. Ou seja, menos que a metade da população recebeu a vacina. A vacina da gripe está baixa em todos os públicos. Ela está liberada para toda a população acima de seis meses, mas a gente tem aqueles públicos que são prioritários. São as crianças, os gestantes, os idosos, os trabalhadores de saúde, puérperas, os professores. E nenhum desses públicos nós atingimos a meta do Ministério da Saúde que é de 90%. Um exemplo são as crianças. As crianças, a gente está com o público vacinado de 49%. As gestantes, 53%. O que está um pouco maior são os idosos, que está de 75%. Então, assim, no geral, está muito baixo. Em âmbito nacional, segundo dados do Ministério da Saúde, até maio, 17 milhões de doses haviam sido aplicadas no Brasil. Uma cobertura vacinal de 25%. A campanha de vacinação era para ter sido encerrada em julho. Porém, foi prorrogada em todo o país. A vacina da gripe, ela está disponível em todas as unidades de saúde da cidade. Hoje, a gente tem 21 salas de vacina. Então, está disponível em todas. Nós temos quatro equipes que vão para a zona rural, que levam a vacina também. Então, pode ser vacinado na zona rural. O horário de vacinação, na maioria das unidades, é de 8 da manhã às 4 da tarde. Vacina no horário de almoço. E nós temos algumas unidades que também ficam até às 18. Às vezes, a pessoa trabalha, não consegue ir, mas fica até às 18 horas. Então, pode estar procurando qualquer unidade. Nós temos ainda um estoque grande aqui na Secretaria de Saúde. Todas as unidades estão abastecidas. O Ministério resolveu prorrogar a campanha. Então, inicialmente, até final de outubro. Então, a gente vai acompanhando essa cobertura. Quem ainda não vacinou, pode estar procurando, está se vacinando, para a gente ver se consegue atingir essa meta. A vacina contra a influenza previne o agravamento dos casos de gripe. A gripe é causada pelo vírus da influenza. Então, o que nós temos no SUS são três subgrupos de influenza. São os mais comumentes em circulação. Então, é feito um estudo. Quais são os subgrupos que estão na população. E aí, é produzida essa vacina. Por isso que ela é feita anualmente. Então, ela previne contra formas graves. Não quer dizer que a pessoa, muitas vezes, fala assim, Ah, eu vacinei e gripei. Na verdade, a vacina, ela existe para quê? Para evitar agravamento dos casos de gripe, internações, em UTI, CTI e até o óbito. É, justamente pegando esse gancho, né? Porque a gripe, ela pode te matar e matar quem você ama também. Na sequência aqui, no 30 Minutos, os significados e a importância dos símbolos que compõem a bandeira de Pátios de Minas. E você confere as vagas disponíveis de emprego. Em Pátios de Minas, são mais de 200 oportunidades em diversas áreas. 11 horas, 35 minutos. Eu volto já. Estamos de volta e agora a gente te mostra que os postos do Cine em Minas Gerais disponibilizam mais de 13 mil vagas de emprego neste início de semana. Os números são do painel de informações sobre o sistema. Pela internet, o trabalhador pode ter acesso às oportunidades disponíveis em todas as unidades do Cine no Estado. Em Pátios de Minas, estão disponibilizadas 223 oportunidades de emprego em diversas áreas. A maior quantidade é para alimentador de produção com 100 oportunidades, seguido de 22 vagas para motorista de ônibus, 12 para trabalhador de tratamento do leite e fabricação de laticínios, 11 vagas para vendedor do comércio varejista, 10 vagas para operador de caixa, 8 para motorista de caminhão, 7 vagas para auxiliar de serviços de alimentação, 5 para faxineiro e 4 para sogueiro, além de outras que podem ser encontradas no painel do Sistema Nacional de Emprego. Para facilitar a pesquisa, há filtros na página por região, município, ocupações e unidades. Agora me conta aqui, você conhece a bandeira de Pátios de Minas? Sabe o que representa cada símbolo? Não? Então é o que a gente vai te mostrar agora. Bandeiras são símbolos nacionais e simbolizam a soberania de uma nação, representando sua história, valores, lutas e uma infindade de outros elementos e sentimentos de um povo em relação ao seu país. Cada estado e município também tem a sua bandeira. A de Pátios de Minas é repleta de significado. Mas será que as pessoas conhecem essa história? Em volta, sim, tem o milho, né? Eu acredito que remete muito, principalmente à festa, né? Seria mais a bandeira em si eu não conheço. A questão aí da Lagoa dos Patos, né? Enquanto descobriram a cidade, vamos dizer assim, a primeira vista que tiveram é da Lagoa dos Patos, né? Essa é a história que eu conheço. O milho reflete a cidade do milho, né? A capital nacional do milho. Esses são elementos bastante conhecidos da história. Mas há detalhes que contam feitos e falam dos povos que por aqui passaram. O escudo, que tem uma formatação, né? Uma composição que é resultado da herança portuguesa, com influência francesa, que está dentro de um losango branco, que representa a sede do município de Pátios, né? O distrito sede. Essas faixas vermelhas e brancas representam a ação do executivo em todo o território patense e os quadrantes azuis simbolizam a área rural de Pátios de Minas, né? Com seus distritos, povoados, comunidades rurais de um modo geral. A gente tem também na base do escudo a imagem de uma lagoa com os patos silvestres, representando a nossa origem, né? Onde os primeiros tropeiros, desbravadores, paravam para pousar e continuar a caminhada na picada de Goiás, então a Lagoa dos Patos. Aqueles dois machadinhos significam a ação do desbravador, né? Conolizando a terra, né? Ocupando a terra. Terra essa, que por meio daquele triângulo vermelho de ser uma terra mineira, né? Uma alusão à própria bandeira de Minas Gerais. O T, que está acima daquele pequeno escudo, significa a presença da Igreja Católica, uma cruz, a presença do padroeiro Santo Antônio, né? Como representante da nossa comunidade patense. E as torres em cima, que significam ou fazem uma alusão ao fato de Patos de Minas ser sede com a marca. Então, digamos que uma série de pequenos elementos, né? Que foram confeccionados, que foram juntados para poder refletir a identidade de Patos de Minas com todas as suas características, com todas as suas especificidades. Mas esta não foi a primeira ideia para compor o escudo e a bandeira. O jornalista também apresentou um ensaio para o brasão em 1956. Mas a proposta não foi aprovada. Do jornalista José Maria Vazborges. Mas a ideia e a arte não foi adiante. Em 72, há uma nova, digamos que uma nova iniciativa, né? Na composição do símbolo. E aí, juntando todos esses caracteres, acabou se construindo esse formato que a gente conhece hoje, que é o formato oficial. O hino de Patos de Minas também possui algumas curiosidades. O hino a Patos de Minas, ele é de 1968. Música de Dom José André Coimbra e letra de Zama Maciel. Muito provavelmente, né? Quase certeza, a gente pode aferir que a elaboração do hino e a institucionalização oficial dele, em 1968, é uma alusão ao centenário de emancipação política de Patos de Minas. Ou seja, 1868 a 1968, 100 anos de emancipação política, 100 anos de vida autônoma presenteado com o hino a Patos de Minas. Esta é apenas parte da história deste município. Conhecer lá fundo nos permite entender o passado e, a partir disso, construir o futuro sob novas perspectivas. Sempre muito importante conhecermos as nossas histórias e sabermos quais serão os próximos passos, né? Ou possíveis passos que o nosso município dará. Olha só, agora a gente faz uma rápida pausa aqui no 30 Minutos. E na volta a gente te mostra que SAMU contabiliza mais de 2 mil trotes em ligações de emergência. Eu te mostro isso e muito mais, já, já, depois do intervalo. Estamos de volta e agora tem uma dica pra você. Porque neste mês, a Clínica e Laboratório Mais Exames completa 4 anos. E quem ganha presente com muitos descontos e mais de mil exames em todas as suas especialidades médicas é você. Então não espere mais em filas, valores especiais para os pedidos médicos do SUS e prefeituras da nossa região. Para participar da promoção, é só mandar, eu quero, vou repetir pra você, só mandar, eu quero, para o número do WhatsApp da Clínica. 99862-1616. Aí, você vai participar do sorteio que acontece no dia 23 de setembro, às 11 horas da manhã. Vai ser sorteado, é fry, 5 cestas de chocolate. Então envia agora mesmo a frase, eu quero, para 99862-1616. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnóstico de patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você, atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. 11 horas e 47 minutos, a gente segue agora te mostrando que o atendimento de emergência do SAMU já recebeu mais de 2 mil trotes desde a implantação do CIS Reúno, que aconteceu há menos de um ano. O dado faz parte do levantamento de divulgação pela direção do órgão. Veja só. No levantamento do mês de agosto, em Patos de Minas houve 1.908 ligações, das quais 1.015 terminaram no envio de ambulâncias. Outras 346 receberam teleatendimentos. Um número um pouco maior do que no mês passado. 14 atendimentos a mais, mês passado, foi 1.001 atendimentos. O que dá uma média de 34 atendimentos por dia, só que na cidade de Patos de Minas. Esse mês nós tivemos mais acidentes nas rodovias, acidentes com moto, que é comum nessas primeiras chuvas em função do óleo na pista. E também um aumento dos números de atendimentos psiquiátricos, que a gente vê que é uma tendência, que a nossa sociedade tem adoecido muito emocionalmente. Então muitas tentativas de auto-extermínio, que o SAMU vai até a residência, socorrer esse paciente. Surtos psiquiátricos, que hoje a gente tem também o suporte do CAPES, que está dando suporte com os médicos lá agora de plantão também para receber esses pacientes. Já em âmbito regional, as 32 cidades no mês de julho receberam 6.607 ligações, na qual 773 receberam orientações médicas e 5.834 terminaram com o envio de ambulâncias. Números parecidos com o mês de agosto. 6.608 ligações, 776 teleatendimentos e em 5.696 ligações terminaram com o envio de ambulâncias. Nós temos aí, completando, é quase um ano de SAMU. Em outubro, mês que vem agora, a gente faz um ano de SAMU, que a gente assumiu a gestão aqui em Patos de Minas. Em novembro, nós vamos fazer um ano de SAMU regional. Então até agora, de outubro do ano passado até agosto desse ano, nós tivemos mais de 68 mil ligações. Então, próximo aí, quase de 70 mil ligações, pedidos de socorro no SAMU regional, que resultaram mais de 25 mil atendimentos. Eu trouxe até uma colinha aqui, porque o número é muito alto, né? Então, ao total, mais de 25 mil pacientes, né? Vítimas que já foram socorridos pelo SAMU regional. Com relação aos trotes, houve menos registros. No boletim regional, 133 casos. Em julho, 160 casos foram registrados. Já em somatória geral, desde a criação do CIS Reúno, em outubro de 2022, 2.043 trotes. Os trotes esse mês diminuíram, né? Então a gente está muito feliz. Caiu aí 30, né? Mais de 30 trotes a menos do que o mês passado. Então a gente ficou muito feliz com a conscientização da população nesse sentido. Para o mês de setembro, o SAMU irá promover campanhas de conscientização do setembro amarelo. Para que todo mundo que esteja sofrendo, seja de depressão, de ansiedade ou qualquer outro tipo de adoecimento emocional, né? Para que saiba que não está sozinho, que tem a família como suporte, que tem a rede de saúde para te apoiar. Nós temos os psicólogos, né? Tanto no público, no SUS, quanto no particular. E o SAMU também é parte dessa rede de apoio. Então, como eu disse, os números de atendimentos psiquiátricos, eles têm subido muito. Chega a ser hoje 15% da nossa demanda, né? Não só em Patos, mas em toda a região. Então fica aí o cuidado das pessoas que estão em casa. Vamos cuidar da saúde emocional, da nossa saúde mental, que a mente são, o corpo são, né? Então a gente tem sim que olhar para isso. E nós vamos fazer também campanhas ao longo desse mês no nosso Instagram, no nosso site. Divulgando a importância da saúde mental. Com uma imensa demanda por hemoderivados nas unidades de saúde da macro-região, composta por mais de 30 municípios, os estoques de sangue do Hemocentro de Patos de Minas continuam em baixa. O pós-feriado da Independência foi positivo para o Hemonúcleo de Patos de Minas. Devido a uma caravana, 43 bolsas de sangue foram doadas. Porém, no decorrer da semana, houve baixa nas doações. Mais uma semana pós-feriado. Tivemos pouca demanda até agora. Nós precisamos ainda mais da população para a gente conseguir atender os nossos estoques mínimos. Nós estamos trabalhando com estoque crítico desde o mês de junho. Graças a essas caravanas, aos outros municípios, a vocês da imprensa, nós temos conseguido ter uma demanda, pelo menos, que atendesse as necessidades de urgência. Mas precisamos ainda mais da população para poder conseguir dar esse suporte para esses hospitais. Nós atendemos toda a região, não só Patos de Minas, de São Gotarda, Unai. Então, a região é muito ampla e nós precisamos do apoio de toda a população. As baixas críticas permaneceram com os tipos O positivo e negativo. E, de acordo com o doutor Rafael, houve uma saída de bolsas considerável. Os grupos sanguíneos também, o grupo A negativo, um grupo sanguíneo que também tem uma demanda alta e nós precisamos também bastante. Mas todos os pacientes, todos os doadores são bem-vindos e nós precisamos da ajuda de todos. Teve um consumo grande de sangue por acidentes, arma de fogo, violência, tudo isso aí traz um consumo elevado de sangue. Então, o consumo foi alto. Nós conseguimos atender, pelo menos, o básico que nós estamos dando conta de atender ainda. Para que seja feita a doação, o doador pode agendar pelo site mg.gov.br barra agendamento underline serviço barra doação de sangue. Desde o início de agosto, nós estamos trabalhando com uma agenda mais liberada, mais ampla. Nós trabalhamos com 36 agendamentos, lembrando que o agendamento tem prioridade no atendimento e trabalhamos também com a demanda espontânea. Então, você que é doador, que queira estar passando em frente ao hemomínio, tem condição de doar, tem um tempinho, pode passar aqui, que nós conseguiríamos atendê-lo. Exceto em situações em que estiver muito cheio, tiver caravana, que estiver muito lotado, vai ser difícil atender. Mas a maior parte dos dias, nós estamos atendendo todo mundo que chega aqui, vai ser atendido normalmente. E um simples ato pode salvar inúmeras vidas, né? A seguir, aqui no 30 Minutos, você confere que Mamoré vence o Paracatu na estreia em casa pela 2ª Divisão no Mineiro. Nós voltamos em instantes. A Oralcim tem uma ótima oportunidade para você cuidar do seu sorriso com o plantão da Independência. Confira a dica do Dr. Victor. Olá, você que ainda é dependente das dentaduras, daqueles antigos votos que tanto incomodam, eu quero fazer um convite para você. Venha participar do nosso plantão da Independência e venha conquistar a sua independência do seu sorriso. Não depender mais dessas próteses removíveis que tanto incomodam, machucam e não deixam você mastigar com segurança nem sorrir com qualidade. A Oralcim Patos de Minas fará o plantão da Independência com condições especiais para você realizar o seu sonho. Pessoal, está imbatível. Não tem jeito. A clínica mais indicada de Patos de Minas e região te convida para os dias 14 e dia 15, na quinta e na sexta dessa semana. E no dia 18 e dia 19, segunda e terça da semana que vem. Agenda estendida para todo mundo aproveitar. Pega o telefone agora e diz que no 3812-4300. Vou repetir. 3812-4300 e venha participar do maior plantão que Patos de Minas já fez. 4 dias para você realizar o seu sonho de fazer os implantes dentários na número 1 em implantes dentários no Brasil. Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. Eu aguardo todos vocês aqui. Até mais! Até mais, doutor. Um abraço. E hoje é terça-feira e tem mais saúde aqui na tela da NTV. Nesta edição, David Bala fala sobre envelhecimento ativo, os medos e preconceitos. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Vamos falar sobre o projeto Oasis. E ainda falar sobre traumatismo crâniano. É hoje, 18 horas, aqui na NTV. Não perca, viu? E agora vamos falar de futebol? Porque o Mamoré conquistou a segunda vitória nas duas primeiras rodadas, disputadas pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. O time de Patos de Minas venceu o Paracatu na noite de ontem por 2 a 0. O primeiro tempo da partida foi marcado por inúmeras tentativas de ambos os times de pontuar, embora o Paracatu tivesse a maior porcentagem de posse de bola. Mas o primeiro gol só veio aos 36 minutos pelos pés de Victor Oliveira. Após o gol, o Mamoré continuou em busca de aumentar o placar, e praticou dois lances perigosos que quase resultaram em gol. Aos dois minutos do segundo tempo, veio o pênalti, que resultou no segundo gol da noite marcado pelo camisa 10 Gabriel Neto. Fim da partida, Mamoré 2 para a Catu 0. Para o time, ter a torcida presente pode ter ajudado no resultado. Os planos para os próximos jogos já estão a todo vapor. Graças a Deus a vitória veio hoje, conseguimos um grande resultado contra uma equipe muito forte, mas a gente já sabia dessa dificuldade. No primeiro tempo foi um pouco de pressão, foi um pouco difícil, mas aí o Zé também conversou com a gente ali no intervalo, conseguimos consertar algumas coisas. Graças a Deus deu tudo certo, três pontos importantes. Fico feliz em colaborar com mais um gol. E assim, seguimos. Vamos para cima buscar esse acesso. O principal é a gente ser alegre, trabalhar feliz, continuar reunido, que vai contagiando o grupo. E é assim que a gente vai seguir. Foi algo muito bom, conseguimos fazer os dois gols. Mais uma vez não, tomamos gol na partida e eu como zagueiro é algo muito importante para mim e meus companheiros. Hoje não foi um jogo que a gente costuma ter, de trabalhar a bola, mas graças a Deus a gente foi guerreiro, conseguimos marcar bem. Conseguimos com os três pontos. Primeiro jogo meu com essa torcida do lado. É uma torcida maravilhosa que apoia o começo ao final e que tenho certeza que no restante da competição vai somar muito para a gente. Uma vitória muito importante, né? Primeiro por estar jogando dentro de casa. Um concorrente muito grande, que é o Paracatu, que tem muita qualidade. Um time que joga em alta intensidade. E tem um bom conjunto, né? Mas acho que nós soubemos sofrer um pouquinho no início. Depois encaixamos a marcação, aí começamos a equilibrar o jogo. O time foi muito feliz de fazer o gol no avô cruzado. A equipe encaixou um pouco mais. Mas está de parabéns. Acho que o time foi competitivo. Equiparou, principalmente, essa idade, né? Sub-3. Jogadores são muito iguais. Mas o mais importante é que nós não perdemos a maneira de competir. Focado, se pudesse conseguir um bom resultado. O grupo em si, eu falo para eles que nós somos um só, né? Acho que só tem uma hierarquia de trabalho, mas... Tudo bem trabalhando com intensidade, alto, sem vaidade. Acho que está aí a resposta, principalmente para o torcedor que compareceu. O 30 Minutos de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta na nova edição amanhã, às 11h30. Mas hoje, 18 horas, tem o programa Mais Saúde com David Bala. Na sequência, tem NTV News. Para você, uma ótima tarde.